E a Petrobras deve incluir projetos em análise no novo plano de investimentos da empresa. Os detalhes com o Rodrigo Viga. O novo plano de negócios da Petrobras, que vai ser divulgada no final desse mês, pode trazer uma novidade. Vão ser incluídos projetos que estão em análise dentro da empresa, que ainda não foram aprovados para serem executados. Se essa possibilidade está sendo discutida, for levada adiante, o plano de negócios para o quinquênio 2024 a 2028, inevitavelmente, vai ser impulsionado, vai ser inflado, superando os 100 bilhões de dólares. Até então, o planejamento estratégico da Petrobras incluía apenas os projetos da empresa que já estavam aprovados dentro da companhia. Por esse critério antigo adotado até então, esse plano que vai ser divulgado agora em novembro, vai oscilar entre 80 e 86 bilhões de dólares, segundo fonte da Jovem Pan. O planejamento estratégico deve ser divulgado na última semana desse mês de novembro. Nos últimos dias, a Petrobras divulgou o resultado do terceiro trimestre. Um lucro de quase 27 bilhões de reais, menor do que em relação ao mesmo período do ano passado e do que em relação ao segundo trimestre desse ano. Já era algo esperado por conta de uma cotação do barril do petróleo do tipo Brent, menor agora, e também uma redução na margem de lucro com a venda de derivados. Ainda assim, é um lucro de 26,7, quase 27 bilhões de reais. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, comemorou o resultado do terceiro trimestre, a valorização dos papéis da companhia e acha que isso é a garantia, já que a Petrobras é um porto seguro para investimentos mirando o médio e o longo prazo. Com o resultado do terceiro trimestre desse ano, esse lucro de quase 27 bilhões de reais, a empresa anunciou que vai distribuir em dividendos aos seus acionistas 17 bilhões e 500 milhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga.